Música Belezinha, já está gravando Está tudo certo Música Chico, tem a história de um tambor Um tambor importante para mim Você sabe que eu aprendi a fazer tambor com o Lumumba Grande mestre do tamborilê Alabê de candomblé Formado no Reconcavo Baiano E eu tinha muita curiosidade em fazer um tambor Em conhecer essa artesania Quando eu fui lá com o Lumumba Ele me ensinou a fazer numa embaúba pequenininha Ele falou para que eu conseguisse entender o modelo do tambor Para fazer o primeiro Fazer o primeiro tambor E eu me lembro até hoje Que a questão dos nós no tambor É uma questão super complexa Esses nós da amarração aqui de fora Os nós da amarração, né? Você tem que entender de diversos nós E quando eu estava aprendendo com o Lumumba Eu sentei ao lado dele A cultura do tamborilê é maravilhosa, né? Dizem que Exu aprendia só de olhar Só de observar Pouca mediação da palavra Mesmo a palavra oral Sem nenhum recurso de palavra escrita Você aprende observando, convivendo É a arte do viver junto E o Lumumba Fazendo o nó E eu tentando compreender aquele nó Fazendo na minha corda E aí o Lumumba dá uma gargalhada grande E diz assim Ah, agora você descobriu O único nó que você sabe fazer É um nó cego Portanto, você é um nó cego Mas eu fui insistente Eu fiz um tambor pequeno O Lumumba falou assim Não, você pode fazer um tambor Do tamanho que você quiser agora Mas você tem que esperar o tempo da natureza Não é cortar uma madeira E eu esperei esse tempo da natureza Não deu uma semana Uma forte chuva lá no bairro do Raizeiro Em São Luís do Paraitinho Uma palmeira imperial De um colega que se chamava Sinésio Essa palmeira imperial Ela caiu com um raio Quando eu fiquei sabendo Porque foi um raio estrondoso E era um vizinho E ele ficou preocupado da palmeira tombar E danificar a casa dele E aí nós fomos lá E eu ajudei o colega a serrar E aí eu pedi Com a motosserra Com a motosserra Ele era do eucalipteiro Aí ele encerrou Eu pedi para que ele encerrasse Essa palmeira imperial E pedi que ele me desse o toco Ele usava os tocos para fazer bancos Banco, é Improvisados, né E eu levei esse toco com muita alegria Lá para o Lumumba Contei a história E o Lumumba falou assim Nossa, então esse é um tambor especial Ele foi enviado por Xangô O orixá dos raios O orixá do trovão E agora nós precisamos de uma pele No ambiente do candomblé Seria importante que eu conhecesse Esse animal vivo E aí eu tinha um grande desafio Eu procurei por quem Quem criava bode Eu encontrei Que tinha que ser de bode Que tinha que ser de bode Ou de cabra Por questões rituais Mais iniciáticas, complexas Eu encontrei um amigo Que ele criava bode Também lá do bairro do raizeiro E ele estava criando bode Por um motivo muito especial Ele ia fazer uma buchada de bode No aniversário Ele tinha uma ascendência nordestina E ele tinha como tradição E aí eu conversei com ele Eu sou o Wilson Eu falei Eu gostaria de ficar com o couro do animal E aí eu conheci esse animal O Lumumba dizia que sim Que você tem que entender essa força Convivi com um animal vivo Ele chamava Barnabel, o bode E aí quando ele Enfim, na ocasião da buchada de bode Ele serviu para Para a refeição familiar Comunitária Eu fiquei com o couro E aí eu já tinha o couro E a palmeira imperial E essa é uma história Um pouco então De como nasce esse tambor É um tambor É um tambor que nasce De um respeito à natureza Ao ciclo da natureza E de uma solidariedade Do Lumumba Que é lá do bairro de São Sebastião Vizinho do Raizeiro Do Wilson Do Sr. Sinésio E como as coisas Elas vão acontecendo Por um motivo meio Mágico Ou por coincidência Mas quando a gente Respeita e conhece As forças da natureza É como a gente Faz parte daquilo E as coisas acontecem Esse tambor É um presente então De Xangô É um presente do bode Barnabé E é um presente Dessas pessoas Que partilharam Esse momento E que de alguma maneira Estão materializadas Por isso que a gente Fala que um tambor Artesanal como esse Diferente dos tambores Industriais Ele tem uma síntese Da natureza Então uma das Das lições importantes Do Lumumba A gente tem um aro Aqui por dentro Que a gente não consegue ver Talvez aqui É um aro de metal O metal ele Ele indica as profundezas Ele indica um reino mineral A madeira indica Esse reino vegetal Que é bastante importante No axé do candomblé A gente tem O couro Que representa Esse reino animal E é por isso Que o Lumumba Gostaria que eu Tivesse conhecido Esses elementos Com a sua força vital Na natureza O bode vivo A árvore Frondosa Porque quando você Toca um tambor E quando você Tem materializado esse tambor Você reverbera E você tem que fazer justiça A essas energias Da natureza Então ele é um Ele é um Ele é uma maneira Uma concentração De matéria Da natureza Que tende a reverberar Esse axé Dos tambores Esse axé do candomblé Que é uma reverência Às forças naturais Então esse tambor É o casamento Da palmeira imperial Com o bode Barnabé O bode Barnabé Na mão do nó cego Ricardo Matos Maravilha Essa é a história Do tambor Legal Toca um pouquinho Para nós Ricardo Vou ter que colocar ele Aqui porque ele Tem que ser no chão Tem que ser no chão Ricardo Você falou dos nós E eu estou vendo Que são cordinhas de nylon Isso aí Cordas de nylon Você teve a curiosidade De perguntar para o Lumumba Na origem Como eram feitas Essas cordas O Lumumba Ele aprendeu o candomblé Década de 70 Com o mestre Didi No recôncavo baiano E eles usavam já o sisal Eles usavam já o sisal Esse aro de metal A gente usava antigamente Isso aqui em São Luís também O rabo do gambá O gambá ele é um animal Muito abundante Que ele tem um rabo grande E aquilo ficava duro? Não Eles faziam dessa maneira circular Que é difícil de fazer Por exemplo Com um vegetal E aí eles Remendavam as pontas E isso segurava esse Esse aro É só para segurar É só para segurar Tá, tá Ele não precisa ser duro Não Mas então Já era utilizado o sisal Talvez de alguma maneira Um cipó Sim, um cipó também daria Ele daria para fazer isso É Eu fiquei imaginando Ou um cordão de algodão Cordão de algodão também Um outro De canha Qualquer coisa assim É uma questão complexa Chico Porque A gente Admirador da cultura popular A gente Tende a querer a coisa mais raiz Mais tradicional Mas os mestres Eles são muito receptivos Com as novas tecnologias Porque ajudam Sim, ajudam Vou contar uma história Brevezinha Eu estava com o senhor Renan Martins Afinando a viola E o senhor Renan Martins Afinava a viola No gogó da sabiá Aí eu Eu queria aprender Afinar no gogó da sabiá A partir do canto dos pássaros Olha que lindo E eu afinava Com um aparelho E aí eu falei Não senhor Renan Mas esse aparelho Ele é ruim Porque aí a gente Deixa de ouvir a natureza Ele falou assim Não, mas o aparelho Fica melhor afinado Fica melhor temperado E aí eu falei É, mas os antigos Não usavam esses aparelhos Ele falou Que os antigos Não tinham esses aparelhos Agora que tem A gente usa Então A gente fica Com o coração partido Então a corda de nylon O aro Que é soldado Com aquelas máquinas Então Muitos tambores do Lumumba Ele consegue fazer Com um torno Que ele é torneiro mecânico Ele é um metalúrgico Ou ele foi um metalúrgico Na juventude Ele usa motosserra Então As pessoas No ambiente rural Elas vão usando As máquinas E a gente tende A achar que seria melhor Se usasse Daquela maneira Tem relatos De tambores Tambores do Jongo Feitos Pelos mestres antigos Que demoravam Quatro, cinco meses Dizem que o mestre Entrava numa picada Do mato Que só ele podia entrar E ele ficava lá Com o enxó Que é um instrumento Que escava a madeira Ele ficava com o enxó Quatro, cinco meses Para desenvolver Aquele tambor Cavucar a madeira Cavucar a madeira Hoje a gente tem Uma pressa Não sei E uma facilidade Porque você imagina O trabalho O esforço físico Que tem com o enxó Eles utilizavam também Eles cavucavam com o enxó Depois colocavam a fogueira Eu fiz esse todo manualmente Aqui por dentro Ele é escavado Até de maneira irregular Porque eu achei que Se eu utilizasse alguma máquina Eu traria um Uma energia urbana industrial Para o instrumento E eu não queria que isso acontecesse Mas nenhuma lixa você não quis passar Não tem lixa O que pesa Chico É que Para os músicos Ou aquelas pessoas Que tem uma Preciosismo Musical A qualidade auditiva Olha uma coisa bonita Chico Nós estamos aqui Num tempo seco Esse tambor tem uma voz Quando o tempo está chuvoso Esse tambor tem outra voz Se você coloca ele na fogueira Ele tem uma voz Tem muitos jongueiros Que falam do sereno Nos seus pontos Porque o sereno Ele umedecia a pele E ele deixava o tambor Com outra voz Mais xoxo Mais xoxo Então esse tambor Ele é um objeto vivo Na natureza Ele está se relacionando Com o clima Ele está se relacionando Com a umidade Ele está se relacionando Com aquele que toca Ele tem materializado Como a gente já falou Os reinos minerais Vegetais Animais Então ele é um organismo vivo E ele está Ele está envelhecendo Tal como a gente Ele está em processo De vida e de morte Como tudo que é vivo Tudo que é da natureza Então é isso que a gente ganha Quando a gente não compra Um instrumento industrial E a gente paga um preço Que talvez seja Esse preciosismo musical De um atabaque industrial Que realmente tem uma conga Tem um som Musicalmente mais consistente Do que esse Tem mais notas No tambor Mas aí a gente A gente faz uma preferência Pela tradição Nesse sentido De que quando você Quando você dá vida Aquele som É integrado com aquele ambiente Ele tem uma importância Comunitária Uma importância social Uma importância tradicional Uma importância para a natureza Que é diferente Daqueles instrumentos industrializados O Ricardo Você tem um outro aí Esse aí é o de Imbaú Esse aqui Rapaz Esse aqui é de uma arueira Arueira? Arueira Você não vai acreditar Mas eu morava lá Num Um bairro do Raizeiro E caiu uma arueira Que ela estava Foi comida pelo cupim Mas era uma árvore muito grande E aí eu consegui Pegar esse toco A arueira é uma madeira Muitíssimo difícil de trabalhar Primeiro porque Ela é venenosa Ela tem uma casca Que exala um sulco Dá uma alergia Branco Dá uma alergia Dá uma coceira Se dá uma coceira em você? Não é coceira Mas aí Não é todo mundo que é alérgico não Eu ficava com a mão Meio inchadinha Avermelhada Mas essa arueira O interessante Da arueira É que É uma madeira duríssima É uma madeira de lei Como a gente chama As madeiras utilizadas Na construção civil E tal É o mesmo bode Barnabé Você consegue É o mesmo Barnabé Até a linha das costas dele Ficar muito parecida Nos dois tambores É um tambor Que a gente chama Do candongueiro Esse tambor grande Do Jongo É o tambu Por isso que ele tem A voz grossa E esse é o candongueiro Que a gente fala Que ele é o filho Ele tem a voz mais fina E quem me ensinou A tocar os instrumentos Eu queria até Mandar um forte abraço Foi o Sr. Zé Wenceslau Que o Chico conheceu Tem um vídeo aí Do Sr. Zé Wenceslau Grande amigo Ele me ensinou A bater Jongo Num caixote Ele não tinha os tambores A gente pegou Um balde E um caixote E aí ele me ensinou Os toques do Jongo Do raizeiro Você foi outros vezes Lá depois Daquele dia Você sabe que É É difícil Eu O Sr. Zé Wenceslau Ele vem de uma Formação Quilombola Afro-brasileira No raizeiro E ele Se casou Com uma companheira Evangelica Já entendi O final da história Então O Sr. Zé Wenceslau Ele me convidava Para pescar Ele era um exímio pescador Mas vocês devem imaginar Que eu não tenho Tanta habilidade Assim na pesca Mas eu ia Para acompanhá-lo E ele dizia Era um código nosso Ele dizia assim Eu vou pescar Era um sinal De que eu poderia Ir lá para aprender E nessas pescas Enquanto ele pescava Ele me transmitia Algumas Algumas Características Do jongo De antigamente Com De uma forma Iniciática Ele estava Me iniciando Para Para Ser jongueiro Então Não só os toques Dos tambores Não só os pontos Mas as mandingas Os feitiços Sim E Legal E você Você nunca Nenhum trabalho Sobre isso ainda Eu escrevi um trabalho Chico Sobre o jongo Que foi publicado Lá na União Europeia O pessoal lá da Europa É uma editora portuguesa Ela se interessa Por essas expressões Da cultura afro-brasileira Mas está disponível isso? Esse material Tem alguns materiais Sobre o jongo Tem um vídeo Que nós fizemos Lá na época do raizeiro Que é a principal referência Que eu uso Mas essa parte Da pescaria Que eu quero saber Ah não Isso São os bastidores Não pode Eu quero abrir todas as cortinas Eu só tenho uma coisa Para dizer sobre isso O senhor Zé Wenceslau Ele cantou o seguinte ponto A última vez que eu o vi Eu lembro muito bem Eu fico até emocionado Porque ele teve um ataque cardíaco Um problema grave de saúde Quase morreu E aí ele estava um pouco Vivendo essa morte Essa presença A presença da morte A presença da finitude Da vida Exatamente E ele E ele me cantou um ponto Ele me cantou um ponto Na hora de despedir O povo aqui da roça Quando você despede Eles ainda querem Sempre falar mal Alguma coisa É uma maneira De não querer Que você vá embora Tá cedo ainda Vamos chegar Não tomou o cafezinho É uma coisa maravilhosa A importância da relação humana A gente vai falar sobre isso O senhor Zé Wenceslau Falou assim Eu lhe dou ponta de cana E você forma um canaviá Você entende? Eu lembro dessa Você lembra? Lembro Ele cantou essa Ele cantou Te dou uma ponta de cana E aí forma um canaviá E ele cantava esse ponto pra mim E dessa vez Eu perguntei Por que que era uma ponta de cana A ponta de cana Segundo ele Que conhece muito de cana É a parte Não se planta a cana pela ponta É uma parte Mais difícil de dar E ele queria dizer pra mim Assim Que ele tava me Transmitindo alguma coisa Que era muito difícil De eu replantar Talvez pelas minhas limitações Pelas minhas dificuldades Mas talvez Ou se não era um teste também Se você conseguisse Com a ponta de cana Então você Então aí vai Tava prontinho Exatamente Então o ponto é esse Você vai-se embora O que que eu dou pra você levar? Eu te dou ponta de cana Você forma um canaviá E aí eu toquei jongo Aqui com o Marcolino Que é um mestre aqui do sertão Ex-conhecido Conhecido como papai Aqui a gente brinca Que a cultura de Cato Saba Ela tem o papai Marcolino E a mãe Servina São referências Afro-brasileiras Muito fortes Numa Numa comunidade Muito preconceituosa Com muito Preconceito racial A gente A gente tem A nossa paternidade Maternidade Garantida Por essa solidariedade Afro-brasileira E aí eu toquei o jongo Com o Marcolino Cantei esse ponto Pro Marcolino Contei essas histórias E infelizmente A gente fez um jongo Durante a festa de São Gonçalo No ano de 2020 E agora com a pandemia A gente não consegue Mais fazer festa Não pode aglomeração E a gente tem Tem esperado Passar esse momento Mais difícil de pandemia Agora que os mestres Mais velhos Estão sendo Vacinados A gente é mais Preocupação com Os mestres aqui Tem 84 Seu Rino E eles estão Na faixa de 70 80 Então a gente tem Que ter esse cuidado Pra Pra andar a cultura Eu ainda A ponta de cana Eu acho que eu vou Conseguir replantar Ela aqui nesse solo A gente voltou na terra ainda Fio Então já murchou já Não Essa ponta de cana Vai dar certo A gente já teve experiências Mas o canavel Pra formar mesmo Ainda vai ter que esperar O fim da pandemia Legal Ricardo Fala o seu nome E quem você gosta E o nome pelo qual Você gosta de ser reconhecido Pelo que você faz Entendeu Eu sou O meu nome é Ricardo Matos Aqui na comunidade O pessoal me trata Por Xará Xará Então eles chamam De Xará E eu gosto muito Do nome Malungo Aprendi Com um companheiro Um mestre Que o Chico também Entrevistou O senhor Jorge Faustino O senhor Jorge Faustino O senhor Jorge Faustino Contava que quando Duas crianças iam Pra escola antigamente Eles tinham que A escola Do ambiente rural Pra o ambiente da escola Era uma caminhada De vários quilômetros E os pais diziam Que as crianças Sempre tinham que ir juntas E aqueles companheiros De viagem Era chamado de Malungos E Malungo É um termo Que os afro-brasileiros Eles usavam Pra dizer Daqueles que são irmãos Daqueles que são iguais Porque o Malungo É aquele que fez A travessia de África Eles não chamam de África Eles chamam de Aruanda Aqui quando a gente Fala de África na cultura Eles chamam de Aruanda Que é uma terra mítica A travessia de Aruanda Pro Brasil Era feita numa calunga Calunga designa Tanto a embarcação Quanto o mar O mar também é chamado De calunga Mas quem fez Essa travessia Juntos São os Malungos E esse Malungo Que foi o Zé Wenceslau Ele me ensinou Que a partir do Jongo A gente consegue Fazer a travessia de volta Uau A gente consegue A partir do Jongo Fazer a travessia De volta Aquela Aruanda De volta Aquela mística Banto Centro-Africana E ele E ele me ensinou Muitas coisas Nesse sentido De uma ancestralidade africana Que É daquelas coisas Que não Não estão escritas Os livros É daquela coisa Da oralidade De mestres antigos E o Jongo Ele conta Então um pouco Dessa travessia De pessoas Que foram arrancadas Das suas comunidades Trazidas para o Brasil Na condição De escravizados E conseguiram aqui Replantar Essa ponta de cana Não sei nem Se tem cana na África Mas veio de lá Essa ponta de cana Eles replantaram aqui E eles conseguiram Fazer essa viagem De volta Então O Jongo Ele tem Um dos objetivos É o fortalecimento Dessa raiz ancestral africana No Brasil E na voz Do seu Zé Wenceslau Tem a ver também Com Uma forma De construir Um modo de ser O Jongo É um modo De se viver E quem conhece O seu Zé Wenceslau Que é raizeiro Que é congadeiro Sabe que Ele Traz Com esse nome De Jongo Todo um modo De vida Quilombola Que ainda hoje É preservado Em São Luís Paraitinga Na comunidade Do raizeiro Comunidade esta Que tem esse nome Em homenagem Ao seu Benedito Bonifácio Grande mestre Raizeiro De tantas pessoas Procurarem pelo mestre Lá O bairro Que era Santa Cruz do Rio Abaixo Virou o bairro do raizeiro Então é uma comunidade Reminiscente Remanescente De quilombo Do pós-abolição E Seu dito de Cotia Recentemente falecido Grande mestre congadeiro Que foi lá pra Cotia Ele é Do bairro do raizeiro Foi criado No bairro do raizeiro A congada De Pindamonhangaba Foi criada No bairro do raizeiro Então o raizeiro É o epicentro De uma De uma cultura Afro-brasileira Que A gente Teve oportunidade De morar lá Muitos anos E conhecer E aí Trouxe esses presentes O mestre Lomumba Tá lá no São Sebastião Que é um bairro vizinho Ele tá lá Ele tá lá Graças a Deus Lomumba Firme e forte Faz muito tempo Que eu não vou lá O pessoal lá vai Com essa pandemia Chico A gente ficou isolado A gente ficou receoso A gente lida com mestres Como eu disse Que são muito Pessoas de idade A gente sempre fica receoso Aí você foi escrever Escrever sobre o jogo E aí Mas isso é assunto Do próximo vídeo É assunto Sobre o jogo Não Sobre o Fandango Sobre o Fandango Vamos falar do Fandango Vamos falar do Fandango Então Vamos Então Agora já é o outro vídeo Tchau Abertura